Minhas irmãs, sejam bem-vindas para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como vocês viram no título, vai ser arrumando a minha estante de produtos, de beleza, de autocuidado. É o meu shopping em casa, eu sempre tive o sonho. E aí, hoje em dia, a gente tem que manter o quê? A organização. Mas vocês vão ver que eu não mantive nesses últimos dias, não. Roda a vinheta e bora organizar. Aqui em cima está cheio de bolsa, tudo de perfume, de embalagem, um monte de coisa. E aqui está os produtos. Deixa eu mostrar para vocês como que está a situação aqui. Isso porque ainda está faltando. Vários body splash e perfumes que não estão aqui, tá, queridas? Mas não está cabendo mais. Olha o nível. Não está cabendo mais nada aqui embaixo e aqui. Aí eu tirei a cômoda que fica aqui para eu conseguir gravar melhor e mostrar para vocês tudo. Bora organizar. Eu tenho esse organizador aqui da Shen, que ele é maravilhoso. Olha que coisa linda. Cabe bastante coisa nele. Antigamente, eu guardava meus perfumes e body splash aqui. Sendo que aí, quando eu comprei essa estante, eu fui colocando aqui. Mas acontece que não cabe mais. Aqui embaixo, cabe alguns body splash, mas aqui em cima só cabe perfume, né? Porque o body splash é bem maior. E aí, eu vou decidir o que eu vou colocar aqui. Se eu vou colocar body splash, perfume, enfim, vamos ver. Aqui nessa primeira parte do organizador, eu vou colocar os body splash que eu mais uso. Esse daqui da Giovanna Baby, eu amo usar para dormir. Olha, ele já está na metade. O One Touch da Virgínia já está menos que a metade. Eu uso muito esse body splash. Eu amo usar para o dia a dia para treinar. Outro que também está indo para a metade é o VF Aqua. Muito perfeito para o dia a dia também. Bem fresquinho. Esse de maracujá, eu amo. Natura Eco de maracujá. Olha como ele está. Já na metade também. Eu uso demais ele no meu dia a dia. Cheirinho de maracujá fresco. Muito perfeito. Tem o Infinity também, docinho da We Pink. Eu tenho perfume, então eu fico sempre intercalando entre o perfume e o body splash. Vou colocar aqui também o body splash do Obsessed. Eu não uso muito, mas o meu pai é viciado no Obsessed. E aí, eu deixo aqui para ele usar. Vou colocar também o body splash do Delete. Eu tenho dois. Esse daqui é o meu que está mais cheio. Mas é para eu lembrar de usar, sabe? Céu de baunilha. Olha o estado do que tá. A minha mãe usa muito. Ele também é o favoritinho da gente. Céu de baunilha do Boticário. Vou colocar também os meus da Vitória Secret, que são os que eu mais estou usando. Velvet Petals, Love Spell. Olha o estado do meu body vanilla indo para a metade. Sério, eu uso muito. São os meus cheirinhos favoritos do momento. Tenho o body vanilla com brilho também. E tenho dois do Coconut com brilho e sem brilho. E aí, eu vou deixar aqui, que eu sempre estou usando e estou divulgando muito para vocês também. A loja original que eu tenho parceria, que eu compro e também que eu tenho parceria com eles, que é maravilhosa. Coloquei tudo aqui em cima da cama e, gente, queria tanto ter gostado do Liberté, mas eu detesto. Isso aqui me dá muita dor de cabeça, muita dor de cabeça mesmo. É um cheiro fortíssimo de rosas brancas. Terrível, é sinistro. E eu tenho dois perfumes red. Eu amo. Inspiração no perfume importado de nicho, bacará. Eu tenho dois porque esse daqui eu senti que a fixação dele não veio tão boa, igual as pessoas falam. E teve problema em lote, né, de fabricação. Então, uns vieram com problema de menos essência, menos fixação. E aí, eu comprei esse outro aqui em live, né? Aproveitei. E ele realmente está fixando muito mais do que esse. Sim, surreal. Mas óbvio que eu vou usar os dois. Nessa parte aqui, eu vou colocar os perfumes que eu mais uso, que eu mais amo. E também vocês sabem que eu gravo conteúdo de perfume. Então, estou sempre mexendo nesses perfumes. Vou começar colocando Egeo, Egeo Vanilla. Egeo Vanilla Vibe é simplesmente a baunilha mais perfeita do mundo. Ele fixa demais. Aqui ó, o Egeo Dolce, que eu amo. O cheiro desse daqui é perfeito. Tudo bem que há uns anos atrás ele era bem melhor. Tem o Egeo Red também, que é perfeito. Ó, o meu tá menos que na metade. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem o Egeo de bolsa, o Dolce de bolsa, que eu ganhei de presente da minha tia. VF Choice, da We Pink. Esse daqui, ele tem um cheirinho até agradável, mas eu não compraria novamente. O Untouch também, eu gosto muito do Untouch. O cheiro dele, pra mim, é muito agradável. Tipo, universal, sabe? Muita gente vai gostar do cheiro do Untouch. Imense, meu xodózinho. Amo esse perfume demais. Ele é muito poderoso, potente demais na fixação e projeção. Ao contrário do tenebroso Liberté tradicional, quem gosta dele me perdoa, tá? É questão pessoal mesmo de gosto, mas eu amei o Liberté Nuts. Cara, que perfume incrível. A fixação dele tá divina demais. Eu vou colocar os perfumes de lado pra dar bem mais. Coffee Duo é um perfume que várias pessoas falam que tem cheiro de cigarro, que é horrível. E eu amo. Pra mim, ele é um caputino bem cremoso. Aquele doce perfeito pro frio e ele fixa muito na pele. Tem o Coffee Seduction, que é maravilhoso, tá? Fixa. Essa linha do Coffee é surreal de maravilhosa. Hair Cold é outro perfume que ou você ama ou você odeia, né? Creio que a maioria ame. Ele é muito bom. Ele é parfum, projeta demais. Eudora Roche também, eu gosto. Ele é inspiração naquele perfume da Chanel. Florata Red, que assim, é o tradicionalzão, o elite do Boticário. E eu não consigo ficar sem. Vou botar os meus dois perfumes da Wee. Ou Wee? Não é o Wee que fala, mas enfim, a gente fala Wee, né, minha senhora? Eu tenho 862 e tenho o Escapim 245 Intense. Eles são os perfumes importados da O Boticário. Maravilhosos. Olha o Untouch Army, que esse daqui, ele é muito parecido à vibe dele com o Obsessed tradicional. E eu não gostei muito dele. Não comprei novamente. Tipo assim, ele é bom, mas ele é muito intenso. Doce, intenso demais, sabe? Que pode dar uma dor de cabeça. Até mesmo o Obsessed, ele fixa e projeta na minha pele mais de 24 horas. Sendo que a vibe dele intensa demais com aquele melzão no fundo. Eu não gosto muito. Já o Obsessed Gold é minha paixão. Que perfume maravilhoso esse daqui. Tanto que é o favorito do Matheus também. Ele é unisex. É muito bom. Vou colocar aqui os meus Reds, que eu adoro. O Red é perfumaço. Você tem que escolher bem a ocasião, porque eu acho ele totalmente noturno, tá, gente? Ele é muito presença. O novo que eu comprei foi o Puri Blix Malve, lançamento da Wee Pink. Deixa eu colocar de ladinho pra ficar melhor. Minha paixão da Wee Pink, que assumiu o top 1, é o Celebrate Life. Ele é um perfume doce muito patricinha, minha irmã. Ele é muito incrível. Eu usei até pra academia. Tem noção do que você suar perfume? Literalmente, eu suava na academia e ficava exalando a esse perfume. Minhas senhoras, desculpa. Agora que eu vi que não tava gravando nada da parte de cima. Dá zero pra ela, péssima blogueira. Tô colocando os outros perfumes aqui em cima, tá? Agora eu vou colocar o Infinity Tradicional, que eu amo. Perfume mega doce e eu acho perfeito. O Infinity Plink, ele é mais frutado do que esse doção. Ele não é doce desse jeito. O VF Bloom, que ele é simplesmente um dos perfumes mais perfeitos da Wee Pink também. Maravilhoso. E é isso. Aqui nesse organizador vai ficar esses perfumes e esses body splash. Que esse organizador, ele vai ficar em cima da cômoda. Não vai ficar na estante. Vai ficar na cômoda. E só de eu ter tirado isso daqui da estante, já vai dar muito espaço pra novos produtos. Olha isso, minha irmã. Só de tirar aqueles perfumes daqui, já deu muito espaço. Agora, olha como tá a minha cama. Até a cômoda eu coloquei em cima da cama. Não posso desistir de arrumar, né? Estamos naquele nível que agora, minha filha, começou. Tem que terminar. Eu vou organizar logo essa parte aqui dos perfumes e dos body splash que sobraram. Poder limpar, tirar a poeira e organizar tudo aqui novamente. Feliz da vida, que tá abrindo espaço para os novos produtos chegarem. Body splash que eu não compraria novamente. São os da Julia Peixoto. A fixação deles é de 3 a 4 horas. Tem uns cheirinhos que eu gostei, mas não teve nenhum que eu me apaixonei de fato, sabe? E a fixação dele é de 3 a 4 horas, o que eu acho muito pouco. Mesmo sendo o padrão do body splash. Sendo que hoje em dia no mercado, a gente tem vários outros body splash que fixam muito mais do que perfume. Então, eu tenho vários body splash aqui que fixam 12 horas. Então, é claro que eu não vou dar preferência para esses que fixam só 3 a 4 horas. Por exemplo, os da Virginia é surreal a fixação, gente. O Obsess de um body splash splash Infinity, na minha pele, eles fixam mais de 12 horas. Assim, um body splash, tem noção? Da Virginia, esse pink aqui é péssimo. Eu não gosto. Ele tem cheiro de whey de baunilha. Sabe o whey de baunilha de academia? Para mim, ele tem cheiro de whey de baunilha. É muito enjoativo. Eu não gostei nada, nada, nada. Vou colocar aqui agora os outros. Esse daqui, eu tenho que lembrar que eu tenho ele, gente, porque ele é uma baunilha maravilhosa. É o body splash da Renner. Eu paguei 40 reais nele e ele fixa muito, tem um cheiro de baunilha maravilhoso. Eu vou levar de presente para as minhas amigas, que eu vou viajar para São Paulo e vou encontrar as minhas amigas de trabalho. O body splash Pink, da We Pink, vou ver se alguma delas gostam. O Liberté, que eu também tenho body splash, como eu falei para vocês, eu não gosto. E vou levar o Infinity também, que eu acho a cara da Kelly. Eu tenho certeza que ela vai amar. E aí, eu vou dar de presente para ela. Já não vai ficar aqui, vou guardar. Eliana Turmalina, Eliana Cristal. O Turmalina eu até gosto, sabe? Ele é um cheiro bem fresco, bem diurno. Zero doce, eu até acho que eu compraria assim, se tivesse uma promoção. Mas o Cristal, ele é tão famoso, mas ele é um cheiro zero à minha personalidade. Tipo, não gosto desse cheiro. Ele é um cheiro bem elegante, mulherão. E eu gosto mais de perfume adocicado ou frutadinho. Já o Turmalina, ele é bem fresquinho, sabe? Dia ensolarado, tá muito quente, tá todo mundo suando. Esse daqui também, ó, o Infinity Estardal e Pink, ele é inspiração no importado Angel. Ele é muito parecido com o Angel também. E esse daqui, ó, o Ella Juice, Juice, não sei como é que pronuncia, da Rinodê, também é inspiração no perfume Angel. Ele é, assim, muito potente, de verdade. Aqui são todos os meus perfumes novos que eu recebi para poder fazer teste e conteúdos. Patrícia Bravanel, paixão. Patrícia Bravanel, intenso. Perfumaço. Você não tem noção tanto que eles fixam e projetam na pele. Natura Essencial Exclusivo. Fantástico esse perfume. Quasar é um perfume masculino da Natura. É do meu pai, mas aí ele guarda aqui. Cheiro muito bom, inclusive. Tem o Ciclo, que é inspiração no Good Girl da Carolina Herrera, bem docinho. Meu primeiro importado, gente. O Good Girl da Carolina Herrera sempre foi meu sonho. Esse perfume. Deixa eu deixar ele aqui no cantinho. Olha isso, que paz. Muito espaço para ser preenchido, mas falar bem a verdade para vocês, eu não dou nem um, dois meses para isso aqui estar lotado de novo, né? Vocês sabem que eu trabalho com conteúdos de perfume, então estou sempre comprando. Body Splash ficou vazio, mas só para informar para vocês que tem 10, 10 Body Splash da Virgínia chegando. Tudo de promoção para testar para vocês. Então, ó, isso aqui daqui a pouco está tudo cheio. Nessa parte aqui, que é a prateleira debaixo do perfume, eu vou colocar todos os meus hidratantes corporais. Então, já estou limpando aqui. Pronto, meninas. Essa parte aqui ficou todinha de hidratantes. Essa é a primeira prateleira de produtos de cabelo. Tem até o meu esfoliante aqui da Tree Hut. Que é maravilhoso, cara. Ele é muito lindo. Eu vou deixar até na parte dos hidratantes também. Ele é muito perfeito. Bom, vou tirar todos os produtos daqui da prateleira para poder limpar. Esvaziei tudo e deixa eu mostrar para vocês. Aqui embaixo também é a prateleira de produtos de cabelo e eu organizava com esse organizador de acrílico. Está vendo aqui do lado? Eu organizava com esse organizador de acrílico, sendo que ele ocupa muito espaço, gente. E não está dando. A gente está priorizando espaço mesmo. Então, esses organizadores não vão ficar mais aqui para os produtos. Nessa prateleira aqui, eu vou começar colocando todos os pré-pulls que eu tenho da Gold Spel. Na segunda fileira, eu já vou colocar a linha do Tônico Poderoso. Shampoo, condicionador, máscara e tudo mais. Aqui do lado, eu vou colocar todos os produtos que eu tenho da linha de receitinha babosa mais azeite de oliva. Pronto, já arrumei as duas partes de produtos de cabelo. Agora, vamos para a parte de baixo da estante. Estou na parte que fica produtos literalmente aleatórios. Tem cera, tem óleo de rosa mosqueta, tem esfoliante, desodorante, escova de cabelo. Agora, eu vou tirar tudo para limpar e organizar. Vamos de tour, gente. Meu celular descarregou e aí eu tive que arrumar essas duas últimas partes sozinha, sem gravar, mas eu vou mostrar o tour para vocês. Nessa primeira prateleira, lá atrás, está as duas caixinhas da Gold. Aqui nessa caixa, eu coloquei finalizadores, óleo reparador. Então, tem de várias marcas. Euceve, tem o Pink, Gold Pell, tem da Belly, tem Lola, tem Vela, várias marcas. Aqui do lado, eu já coloquei, ó, creme de humectação e perfume capilar. A linha do efeito soneca, que é de hidratação. E aqui tem o shampoo purificante, que é um shampoo anti-resíduo. E tem duas progressivas sinformol. Embaixo, já está todos os meus produtos da Gold. Olha isso, gente, que tudo! Tem desde máscara de tratamento, reconstrução, hidratação, nutrição. Tem shampoo esfoliante, finalizador. Tem shampoo, protetor térmico, a linha de nutrição, a linha do tônico poderoso, pré-poo. Nessa terceira prateleira, ficou os perfumes que sobraram e os body splash que sobraram. Mas, já já, isso aqui está tudo lotado de novo. Já aqui na quarta, ficou todos os meus hidratantes e o meu esfoliante. Nessa daqui, que eu arrumei sem mostrar para vocês, nesse organizador, eu coloquei vários produtinhos de conteúdo. Então, tem máscara de Dolomita, creme clareada de virilha, esfoliante de açafrão, sabonete de açafrão, de Dolomita, Dolomita em pó. Aqui tem vários desodorantes, herbíssimo, tem leite de magnésio, minâncora, óleo de rosa mosqueta, secret, hexona. Aqui tem a cera, dois óleos de rosa mosqueta, tem vários óleos corporais, da Uli Pink, tem o óleo paixão, alguns finalizadores, fixador de cabelo. Nessa parte, ficou outras máscaras de cabelo que eu tenho. Então, tem Novex, Elceve, Lola, Vela. Aqui eu guardo as minhas escovas de cabelo. Lá atrás também tem mais suporte para escova de cabelo e pente. Deixa eu mostrar para vocês, ó, como eu falei, vai ficar em cima da colma dessa parte com os perfumes, aqui do lado da minha placa do YouTube. E assim ficou o meu cantinho de produtos de beleza. O quarto é bem pequeno e eu tenho muita coisa, então eu vou improvisando mesmo. Então, amigas, vou me despedindo de vocês. Deixa bastante like no vídeo se você gosta de conteúdo de organização e arrumação. Inscreva-se no canal que estamos rumo a 230 mil inscritos. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.